Bom, gente, estamos de volta e agora o assunto é saúde, mais precisamente Covid-19. E com essa nova onda da disseminação do vírus, muitas dúvidas acabaram surgindo. E para trazer mais esclarecimentos, nós recebemos aqui no nosso estúdio o secretário de Saúde de Criciúma, o Acelio Casagrande. Boa tarde, secretário. Seja muito bem-vindo ao ver mais aqui nesta tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigada. Desde já a gente agradece também, secretário. E para a gente dar início já no nosso papo, hoje, por exemplo, o pessoal que está nos assistindo agora, né? Alguém que está nos acompanhando, está sentindo alguns sintomas gripais, onde que essa pessoa tem que procurar o atendimento? Explica para a gente, por favor, secretário. Muito bem. Até ontem estávamos atendendo em todas as unidades de saúde, na UPA da Próspera, no 24 Horas da Boa Vista, enfim, 48 pontos de atendimento e mais 7 horários estendidos de unidades em cada distrito. E a partir de hoje, não. A partir de hoje, nós já reativamos o TeleCovid. As pessoas entram via WhatsApp e elas têm as respostas e as orientações. Quando necessário fazer o teste, quando necessário também atendimento médico, via telemedicina. Deu certo já lá no ano passado e nós retomamos agora por causa desse número elevado. O que está acontecendo? As pessoas estão procurando a unidade de saúde e muitas vezes não tem sintoma nenhum, querem fazer o teste, só que naquele local existem pessoas que estão com o vírus, com o coronavírus. E aí acabam também se contaminando. Então, com o TeleCovid, as pessoas, elas passam a ligar via WhatsApp, chamar e ter essas orientações. Quando necessário, se faz o agendamento, sem aglomerações para poder fazer os testes. Então, hoje as pessoas com sintomas há dois, há três dias, ou mesmo no primeiro dia, podem chamar o WhatsApp, mas vai ter a orientação, não é para fazer o teste. Aliás, particulares, convênios, outros municípios do Brasil já estão restringindo ao máximo o teste. Então, fazer por fazer, a gente é botar dinheiro fora também. É claro que nós temos que isolar o mais rápido possível aqueles que são sintomáticos, mas também, sem necessidade, não tem. Outra situação é que a doença, felizmente, ela está mais leve, não que ela também não tenha agressividade em alguns casos de pessoas mais vulneráveis. Mas não é como no ano passado, que com o número ativo de hoje já estaríamos com superlotação nos hospitais. Sim, são panoramas bem diferentes, se nós compararmos esse cenário atual com alguns meses atrás. E, secretário, justamente dentro disso que o senhor já veio conversando, sintomas, né? Muita gente acha que está sentindo algo diferente, que pode ser Covid, mas que está bem. Ela deve procurar esse atendimento, fazer esse reforço, essa orientação, até para evitar as aglomerações, não é mesmo, secretário? Via WhatsApp, né? Eu acho que o telemedicina, nós estamos fazendo isso no Covid, vamos ampliar isso para outras patologias também. Não tem necessidade de desespero, né? Tem uma gripe que confunde muito também com sintomas parecidos com o do Covid. Então, sentir um sintoma leve, né? Não está bem, não está com problemas de respiração, não está com febre, não está com tosse, não está com... E tem sintomas e sintomas, sintomas leves que muitas vezes a pessoa, né, se hidratando, ficando em casa também, ela pode segurar um pouco mais e qualquer dúvida agora tem o WhatsApp que estamos colocando aí na telinha para que as pessoas, assim, o vejam. Perfeito. E sobre a vacinação do público infantil, como é que vai ser aqui em Criciúma? A gente já veio, né, acompanhando em todo o cenário nacional. Sábado já tivemos 10 capitais, segunda passamos para 11 capitais que já intensificaram vacinação e isso, é claro, vai se desmembrando para as outras cidades, como é o caso de Criciúma. Como é que vai funcionar aqui para esse público de 5 a 11 anos de idade? Já está funcionando a partir de hoje, né? Começamos com 11 anos e vamos... E também com os crônicos, né, e os deficientes permanentes. Então, esses já iniciamos hoje às 8 horas da manhã, de preferência que também façam um contato prévio por telefone na unidade de saúde ou façam um contato para saber se aquela unidade está com vacinação. Eu diria ontem que todas as salas de vacinas, elas fariam a vacina. Só que nós estamos com 150 profissionais afastados pela doença. Isso nos deixou com salas sem vacinador, né? Portanto, essas salas sem vacinador não tem como vacinar. E por isso é necessário que as pessoas se cadastrem, né? A mãe vai lá, cadastre o seu filho, o pai, e tem lá o Minha Vacina, né? O site Minha Vacina. E através desse cadastro, a hora em que chegar na unidade fica mais fácil já também para fazer a sua vacina. Portanto, já iniciamos e vamos continuar agora e esperamos que venham muitas doses para a gente poder chegar aos 5 anos o mais rápido possível. Perfeito. Cobertura vacinal dos adultos, secretário, como é que está aqui no nosso município? Nós estamos com 97% de primeira dose já, né? 85% de segunda dose, 85%. E já estamos com 45 mil doses de reforço também. Isso representa 27% da nossa população em momento de vacina já também com a sua terceira dose feita. Perfeito. Agora a gente vai chamar uma interação aqui na tela, porque o pessoal está participando, acompanhando. Olha só. Oiê, boa tarde. Eu sou de Tubarão. Grande abraço. E quem não se vacinou, vá se vacinar, porque quem perdeu familiares ou amigos sabe como é que é a dor, né? Que Deus abençoe a todos. Esse é o recado da Ivonete. Com certeza, né? Muito importante fazer esse reforço. Inclusive, vamos reforçar Telecovid. Como é que está funcionando? Explicar com mais detalhes para a gente, né, secretário? Plataforma, instrumento aí, né? Muito importante. Importantíssimo, né? E para retomar um pouquinho a nossa telespectadora, se você observar ainda o número de internações que está baixo e também de UTI, são pessoas que a maioria delas que não vacinaram, né? Então é aí a demonstração de que as vacinas realmente funcionam e é o caminho, né? Para entrar via o nosso WhatsApp, basta chamar, né? Não sei se colocaram o número na tela. Sim, está ali. Está na tela o WhatsApp. Basta chamar nesse número, vai aparecer lá, né? Os nossos profissionais de saúde vão estar lá. Tem um programinha já direcionando para um determinado profissional técnico. Esse profissional técnico encaminha para o profissional médico, que por sua vez faz o telemedicina, prescreve a receita quando necessário e também já agenda o dia e a hora do teste, se for necessário, se estiver necessitando. Portanto, essa é uma ferramenta fantástica, que realmente não deixa com que as pessoas procurem um local de vacinação onde já tem aglomeração. O nosso lema é não deixar com que as pessoas contaminadas contaminem as outras. É isolar as contaminadas, mas também não deixar aquelas sintomáticas que não têm nada a ver com Covid, muitas vezes se contaminarem, né? Com certeza. Vamos até reforçar, eu vou fazer aqui a leitura do telefone que está na nossa tela, DDD 48991546453. A gente repete, né, secretário, porque é importante, 991546453. Secretário, encaminhando a nossa entrevista já para o final, como é que está sendo feito esse trabalho com os nossos profissionais de saúde, né? A gente fala tanto no usuário do Sistema Único de Saúde, mas também esse trabalho mesmo. É uma união de forças, né, secretário? Ainda mais nessa segunda etapa aí com essa alta de casos. Dois anos, né? Dois anos de trabalho, de luta, de desgaste. Muito difícil. Nós temos conversado, temos feito capacitações, mas ainda muito longe do que necessitamos, porque o psicológico das pessoas está super abalado, dos profissionais, da população, e a população também com o psicológico, dessa forma, acabam chegando nos locais de atendimento muito, já também, angustiadas e acabam, muitas vezes, até se desentendendo com os nossos profissionais, infelizmente. Perfeito, secretário, muito obrigada, uma boa sorte aí nos trabalhos, agradeço a sua presença e agradeço...